Hoje nós estamos recebendo aqui, pra começar o nosso Onda Esporte, um convidado que é sempre muito especial e muito bom a gente receber aqui na Onda Oeste, porque ele vem com várias informações importantíssimas pra gente, né? É isso mesmo, é um convidado de peso, né? No último dia 9 de outubro, aconteceu então a terceira etapa do Circuito Mineiro de Karatê, na cidade de Ouro Preto. Como nós contamos aqui no Onda Esporte, a delegação da Academia Piuiense, Cório Kahn, esteve presente no evento com oito atletas, dos quais sete subiram no pódio. O professor da Academia, Hernani Mello, está aqui hoje para nos contar um pouco mais como foi a competição. Bom dia, boa tarde, né Hernani? Muito bom receber você aqui. Boa tarde, Roseli, boa tarde a todos vocês, boa tarde aos ouvintes aí da Onda Oeste. É um prazer sempre estar aqui pra trazer as notícias, as informações do Esporte Karatê. Que bom, então nos conte um pouco sobre este evento que aconteceu então lá em Ouro Preto, onde sete atletas piuienses estiveram aí no pódio. Qual foi a idade, qual a idade que foi deste torneio aí, deste campeonato? É, exatamente, Roseli, no último dia 9 de outubro, né, domingo, nós estivemos na cidade de Ouro Preto, no campus, IFMG, disputando o circuito, a terceira etapa do circuito mineiro de Karatê, com oito atletas da cidade de Piuí, e no final nós tivemos sete atletas premiados, né. Esse evento, ele atingiu todas as categorias, masculino e feminino, adulto e infantil, todas as categorias de Katá, de Comitê, da luta, né, propriamente dita, né. Então ficamos muito satisfeitos no final, porque realmente se você ir com oito atletas e no final você conseguir sete medalhas é muito significativo. Que bom! E a idade deles, qual que era, assim, na faixa de...? Olha, a partir de cinco anos de idade, até 20 anos, nós tínhamos atletas neste evento. Que joia! Os resultados individuais aí foram, então, o Lucas Melo, no Katá, segundo lugar, foi Katá e Comitê, não é isso? Katá e Comitê, nós fomos, os atletas foram premiados em ambas as modalidades. Resultados individuais, então, teve o Lucas Melo, Katá, segundo lugar, Comitê, primeiro lugar, a Ana Clara, Comitê, primeiro lugar, Antônio Manuel, Comitê, terceiro lugar, Henri Silva, Katá, terceiro lugar, Pedro Otávio, Katá, terceiro lugar, José Júlio, Katá, no terceiro lugar, Comitê, terceiro lugar, e a Maria Beatriz, Comitê, primeiro lugar e Katá, terceiro lugar. Bem variado aí, né, os meninos, numa modalidade, ficavam em primeiro, na outra em segundo. Exatamente, foi muito expressivo o resultado, né, de todos os atletas, acho que nós atingimos as expectativas, pegando um gancho aí na sua colocação com relação a Maria Beatriz, né, Maria Beatriz é uma das nossas atletas que estará, agora, no mês de novembro, disputando a final do Campeonato Brasileiro. A Maria Beatriz é da categoria de base, teve um resultado muito expressivo em ouro preto e é um ajuste que a gente está fazendo para que ela possa chegar em São Paulo, em novembro, como atleta da seleção mineira, para as finais do Brasileiro. É uma expectativa grande que a gente tem em torno dessa atleta. Que bom, é uma promessa, então, de chegar aí, então, na seleção. Exatamente, né, Maria Beatriz vem se destacando, né, para a gente, a Bia, né, filha do doutor Hugo e da Carol e vem com muito esforço, muito empenho, com muita dedicação, se dedicando aos treinamentos e naturalmente conseguindo os resultados aí. Certo, eu vi aqui também que tanto a Ana Clara quanto o Antônio Manuel, eles também subiram ao pódio e eles são os seus únicos atletas que são patrocinados, né, Hernani? É, exatamente, é, os dois atletas são patrocinados, tem as empresas, a relação das empresas, né, que patrocina esses atletas e isso é muito importante, né, é, tanto eles, temos outros atletas, não só do Karate, essa coisa ali, mas do esporte em geral, especificamente aqui da nossa cidade de Piuí, que precisa desse auxílio, dessa ajuda, desse incentivo e é muito importante, realmente sempre sobra para as empresas, para os empresários, para o comércio, mas, é, eu acho que é uma responsabilidade social, eu como comerciante também, né, que nós temos com esses atletas, porque é o que eu sempre falo, o esporte transforma, ele muda as vidas e precisa realmente desse incentivo, desse, dessa motivação e desse investimento também. Legal, então eu vou até ler aqui, ó, e agradecer as empresas que patrocinam, então, a Ana Clara e o Antônio Manuel, no Karate, é, da Academia Koryukam, são as empresas Facilite Negócios Imobiliários, Juliano Autoelétrica, Só Plantas Paisagismo, BT Bike Shop, Maromba Shop, Loja de Suplementos e a Lezeg, Loja de EPIs e Perita Judicial. Muito obrigada, então, aí, essas empresas que patrocinam aí os atletos, os pequenos atletas, que são aí o futuro, né, do Karate e também do, da Capoeira também, que eles também jogam Capoeira muito bem, tanto a Ana Clara quanto o Antônio Manuel e são patrocinados aí no Karate por essas empresas, então, muito obrigada a vocês aí. Então, nos fale, Hernani, quais são os próximos eventos que a Koryukam estará presente, levando aí os seus atletas, levando o nome de Piuí longe aí. Conta pra gente. É, então, agora, realmente, a gente tem uma temporada bastante cheia, né, de eventos, né, pra fechar o ano, né, agora, nesse próximo domingo, já, nós temos a quarta etapa do Circuito Mineiro, já na cidade de Uberaba, né, e logo depois vem a tão esperada, né, a quinta etapa, que é aqui no Glória, São João Batista do Glória, né, onde realmente a gente espera que a gente possa levar aí uma quantidade significativa de atletas, em torno aí de 40, 50 atletas, pelas facilidades de distância, enfim, né, é mais prático pra todos, né, e assim a gente já preparar esses atletas para o próximo ano, porque o próximo ano realmente promete, a gente vai ter um calendário muito cheio, inclusive com etapas do Campeonato Mineiro aqui na cidade de Piuí, que já tá, já tá acertadas, né, e lembrando uma coisa muito importante, não só pelo próprio esporte, mas pelo turismo também, né, essa etapa que vai acontecer em Piuí no próximo ano, no início do ano, é uma etapa que gira em torno de mil pessoas não residentes em Piuí, né, então isso é muito significativo, isso é, ajuda o turismo também. Com certeza, os restaurantes, os hotéis, supermercados e tudo mais, né, e foi, é uma etapa, já teve uma etapa dessa aqui, foi esse ano passado? É, teve a etapa da Copa Brasil, né, foi um evento independente, né, agora esse é um evento da Federação Mineira de Karatê, vinculado diretamente à Federação, eu apenas organizo, né, a logística, mas o evento é todo feito pela Federação, né. Ah, é muito importante. E tem mais coisas muito boas vindo por aí, a gente tá fechando o calendário, né, vamos finalizar tudo primeiro, depois a gente vai divulgando aos poucos, mas tem muitos eventos que vai gerar muitos turistas em Piuí, muito público, muito atleta, e é o que você disse, são hotéis, postos de gasolina, farmácia, restaurante, enfim, né, é o turismo provocado, né, eu acho que isso é uma ótima oportunidade também, né, no setor econômico, traz muitos recursos para a cidade. É isso mesmo. E nessas viagens, vocês recebem algum patrocínio da prefeitura, alguma ajuda, como para deslocar, ônibus, alguma coisa assim? Olha, todas as vezes que a gente solicitou, a gente foi prontamente atendido pelo prefeito municipal, né, mas a gente entende também que a gente não pode sobrecarregar, todas as vezes ficar batendo na porta, a gente tem essa consciência, né, mas no que foi pedido, foi atendido, né, a gente espera que isso é uma construção a longo prazo, mas ele não é de um dia para o outro, não somente para o karatê, a gente acredita que o esporte, de uma forma geral, tem que ter mais recursos, tem que ter mais investimento, tem que ser feito um trabalho de base, um trabalho aí de transporte, enfim, não é simplesmente bater na porta e falar, estamos usando disso, né, é uma coisa bem, a gente sabe que é muito complexo, mas a gente não tem nada a reclamar, pelo contrário, a gente está a agradecer por tudo que foi feito até agora. Tá certo. Eu quero te parabenizar, Hernani, a você, como treinador de todos esses atletas aí, e os atletas também que estiveram lá em Ouro Preto e fizeram bonito lá, levando o nome de Piuí, né, para outras cidades, outros locais aí, a gente fica feliz demais de saber que vocês fizeram bonito lá. Nós que agradecemos a você, Roseli, a todo o pessoal aqui da Onda Oeste, a rádio, que sempre abriu as portas para o esporte, né, isso é muito importante, para que não somente eu, mas que todos os profissionais possam estar aqui, mostrando o seu trabalho e transformando vidas. Conte sempre com a gente. Nós temos uma novidade também, que está chegando aí nesse fim de semana, né, vamos já dar um spoilerzinho. É, nesse final de semana, provavelmente ela estará aqui com vocês também nos estúdios, né, é a atleta da Seleção Brasileira de Karatê, Nicole Mota, ela já está há 10 anos na Seleção Brasileira de Karatê, atleta que já percorreu aí mais de 20 países, né, teve na beiradinha para estar em Tóquio, nas Olimpíadas, é, mas por alguns décimos ela não esteve presente, mas com certeza, hoje ela ocupa a 15ª posição no ranking mundial, é uma atleta que está chegando e com certeza ela, muito em breve, vai estar aí entre as cinco melhores do mundo. Ela vai estar aqui em Piuida, no curso para os nossos atletas, nós também estamos procurando trazer atletas de ponto, e vamos trazer, esse é o pontapé inicial, para que possa trazer mais recursos, mais informações, né, para que os nossos atletas possam ter as melhores informações e fazer um trabalho de qualidade. Legal. Quero então te agradecer, parabéns pelo seu trabalho, sempre, né, a gente fica muito feliz de ver essas crianças, e os adolescentes também que você treina lá, se sagrando aí campeões nos torneios que vocês têm ido, representando aí Piuida, parabéns. Muito obrigado. Quero agradecer a sua vinda aqui, a gente te aguarda com a Nicole Mota aí, mais para frente, mais para o fim da semana aí, para poder falar um pouquinho desse curso que ela vai ministrar aí para os seus atletas. Viu, Hernani? Muito obrigada, tudo de bom, e a gente te aguarda em breve. Muito obrigado, um abraço.